Estamos fazendo aqui nosso almoço improvisado a Luísa está aí fazendo quer saber o que está fazendo? nossos apretesicos quer saber o que está fazendo? estou fazendo macarrão batatinha arroz e tomate vai ser nosso almoço hoje primeiro almoço sendo feito no motorhome primeiro almoço que nós estamos fazendo aqui ainda com vários perrengues estamos aqui também estamos aqui na oficina mecânica no eletricista é, no eletricista aqui, o rapaz está está mexendo aqui para nós o que a gente está fazendo aqui é nós estamos aqui na panelinha elétrica estamos fazendo o almoço isso aqui está me mexendo aqui temos um problema aqui no no alternador a bateria estava carregando a bateria está sendo carregada aqui é isso aí pessoal mais um pedacinho aqui do nosso perrengue de volta para casa estamos perto de cárceres como é que chama a vila aqui? é vila sadia, né? vila sadia estamos aqui na vila sadia perto de cárceres um detalhe que eu quero falar, viu? pessoal de vila sadia olha, pensa num pessoal bacana pensa num pessoal solidário e olha, a gente chegou aqui é como se nós estivéssemos em casa pessoal muito educado é isso aí pessoal a gente está aqui na garagem aqui do rapaz a gente vai começar a mexer o nosso carro tem algumas coisas para fazer ainda devagarzinho a gente vai fazendo aos pouquinhos voltando aqui lá dentro a gente está terminando de fazer o almoço meu filho mas esse povo come na estrada rapaz, olha só olha só vocês só vêm ela comendo eles só ficam filmando eu comer vocês só vêm ela comendo eu não como não como nada eu quase não como nada eu não tenho muita fome ele não come não só come o triplo de mim aí eu estou aqui aqui agora ele me pegou de surpresa nós acabamos de ô amor, você é malvado de sair lá do rapaz lá do você fica fazendo maldade com a gente e e a gente andou mais um pouquinho abastecemos mais um pouco é a vó não está marcando combustível direito tem hora que marca tem hora que não marca provavelmente está com algum mal contato o rapaz deu uma olhadinha na bomba mas não viu não viu não achou nada de irregularidade pode ser no marcador mesmo aí a gente vai ter que dar um jeito de arrumar aí por enquanto estamos aqui ainda um pouquinho para frente de de vila sadia um caminho de cárcel a gente está demorando para chegar lá mas vamos chegar lá nós vamos em uma outra pessoal lá chamado irmãos Paraná para ver para trocar lá o retentor um retentor aqui que é de de óleo de não sei o que não sei o que eu tenho que ver porque está vazando vazando o óleo está vazando o óleo não do motor não acho que é da caixa sei lá aí o rapaz recomendou a gente ver isso aí porque a gente vai demorar ainda um pouco para chegar em casa mais de mil quilômetros é bom a gente ver isso aí para não ter maiores surpresas tá bom pessoal vamos acabar aqui a Mils almoçar e depois nós vamos ele não vai almoçar não continuar na estrada eu não vou deixar ele almoçar eu vou segurar aqui não vou deixar eu não estou com fome não a comida dele cadê a comida sua? ah está aqui embaixo não tem comida para mim não a comida dele eu me alimento eu me alimento de sol ah sol está bom olha um sol maravilhoso eu vou me alimentar de sol olha isso deixa ela comer a comida dele está aqui embaixo gente mas está uma uma panela cheia de comida aqui embaixo ele que não quer mostrar olha siga com a gente aí ele não quer mostrar mais um pouquinho para frente tchau tchau tchau